Agora vamos a Cachoeiro, Samuel Defraga tem as informações do Sul Capixaba. Olá Samuel. Oi Cláudio, olha isso mesmo. Esse caso chamou a atenção aqui na cidade. O homem atirou contra a ex-mulher que foi atingida na cabeça e está internada em estado grave na Santa Casa de Cachoeiro. O suspeito tem 45 anos e atirou contra a vítima de 35. Mesmo ferida gravemente na cabeça, ela caminhou até o KPA que pediu ajuda aos profissionais da unidade. A mulher está hospitalizada em estado grave na unidade de terapia intensiva da Santa Casa de Cachoeiro. O suspeito foi preso horas depois na S482, próximo da empresa onde trabalha. Após atirar na vítima, ele foi para o trabalho normalmente. Com a chegada da polícia, ele ainda tentou fugir para uma região de mata, mas foi alcançado pelos militares. Ele contou à polícia que a motivação do crime teria sido uma traição por parte da vítima.